...ouvidas em organizações criminosas, as pessoas foram presas. Os detalhes você vai acompanhar na matéria dele. Carlos Mesquita, aqui na tela do MN 40 Graus. Na manhã desta terça-feira, 29 de agosto, a Força-Tarefa de Segurança Pública do Piauí deflagrou a operação Cadastrados, onde mais de 100 policiais cumpriram nas cidades de Parnaíba, Luiz Correia, Cocal e Lusilândia, 38 mandados judiciais. Sendo 17 de prisão e 21 de busca e apreensão. A investigação apura a atuação de grupo criminoso na venda de entorpecentes, armas de fogo e envolvimento em crimes violentos, como roubos e homicídios, na região litorânea do Estado. O nome da operação Cadastrados faz alusão a diversos indivíduos que foram identificados como integrantes de organização criminosa em atuação no litoral do Piauí. Os representantes das Forças de Segurança cederam entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Parnaíba, onde foram apresentados os resultados da operação. Meu nome é José Antônio Simões de Oliveira Franco, eu sou o superintendente regional da Polícia Federal aqui no Estado do Piauí e hoje, juntamente com os representantes das demais forças que integram a Força Tarefa de Segurança Pública aqui no Estado do Piauí, estamos deflagrando uma operação de grande relevância aqui para a região, no litoral, de combate ao crime organizado. Essa Força Tarefa foi constituída no final do ano de 2021 e ela é integrada, além da Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela SEJUS e também pela PRF. Então, ela foi idealizada para unir forças, integrar aqueles servidores de excelência em cada uma das instituições, para que possamos juntos entregar um trabalho de maior qualidade e de maior eficácia para a sociedade que dura no Estado do Piauí. Então, foram dados cumprimentos hoje a 21 mandatos de busca e apreensão e 17 mandatos de prisão temporária. Desses 17 mandatos de prisão temporária, até o momento, foram cumpridos os 14. Os demais, as equipes ainda estão em inteligência na tentativa de identificar e efetivamente prender esses cidadãos. Esses presos aí, porque uma operação, ela sempre começa com uma denúncia, os caras vão averiguar o que eles receberam de denúncia. A partir daí, começa a ramificação. Aparece um, depois aparece outro, depois aparece outro, depois aparece não mais o que eles foram só investigar, Por exemplo, contrabando de arma, facção criminosa, já começa a aparecer pedofilia, começa a aparecer um monte de coisa. Os caras começam a fazer a investigação e é uma operação que demora a ter um fim por causa disso, dessas ramificações. E a polícia está no encalço. É o Piauizão trabalhando em prol da sociedade, para dar tranquilidade a essa nossa sociedade. Gente, a gente ainda está... Tem um misto e pinicando, bem aqui. Pinicando, não é picando. Pinicando. É, bem aqui, nas costas, bem aqui. Não, pinicando, não é picando? Pinicando. O cara pega uma pinicada de um baleco, aí eu vou te dizer uma coisa. Aí, não, 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 não. Olha ali, olha lá, comendo o carro do rapaz. Aí, não tem jeito, não, bebê. Aí, a fome, ei, não é correr, não é jogar bola, eu vou dizer. Alegria do gol, não é quando senta para comer. Rapaz, vida e vidinha. Dá dúvida e vidinha. Aí, não tem jeito, não, amigo. É comendo. Por que que não quer sair da central de flagrantes? É merenda. É todo o tempo na merenda. Aí, aí, e o pior que é 0,8 cento. Ele não paga, não. Ele fica dizendo, eu vou fazer um mexan aqui para vocês. E não paga, não. Não paga, não. Não paga é nada. Não paga, não.